Nós não aceitamos a lógica de tratar essa semana com uma normalidade absurda. A Câmara dos Deputados deveria estar se pronunciando e se posicionando sobre a gravidade da escalada de violência. Não é normal, não é normal uma pessoa ser abordada no seu aniversário, um dirigente partidário, e ser assassinada por um bolsonarista armado que invadiu a festa de aniversário do Marcelo, dirigente do PT na cidade de Foz do Iguaçu. Não é normal que se aceite com naturalidade um presidente que estimula o ódio e que na prática dá um recado de violência para os seus, que disse lá em 2018 que tinha que metralhar a petralhada, que fala sistematicamente que tem que se armar para enfrentar a oposição. Um filho do presidente que na semana em que um cidadão, um pai de família, é assassinado, repito, num espaço privado, seu filho faça um bolo com apologia às armas e à violência. Não é normal a escalada de violência que vem acontecendo no Brasil. O Marcelo Arruda foi o primeiro assassinato político de 2022, mas não foi o primeiro assassinato político do país. Quando nós falávamos que era fundamental justiça para Marielle Franco, investigar quem mandou matar a nossa companheira assassinada no Rio de Janeiro em 2018, era para dar um recado que não se pode ter salvo conduto e impunidade para crimes políticos. não é que uma vida valha mais que a outra, mas é a defesa das liberdades democráticas, de ativistas políticos, de ativistas sociais, de defensores de direitos humanos, de líderes indígenas. E nós tivemos o assassinato de Dom Filipes e de Bruno Pereira, pelos ilegais, pelas milícias ilegais das florestas. O problema é que o discurso bolsonarista mata e faz apologia à violência para os seus embaixo. Hoje, podem ser lobos solitários, mas lobos solitários violentos e assassinos, como no caso que aconteceu em Foz do Iguaçu. Mas no futuro pode ser, ou mesmo agora, que é preciso investigar, uma organização criminosa da extrema direita para atacar todos, para atacar jornalistas, para atacar defensores de direitos humanos. Não é só contra o PT, e eu quero aqui deixar minha solidariedade aos companheiros do PT, que enterraram dos seus pelo seu posicionamento ideológico, presidente Rodrigo Pacheco. Não é uma semana normal. O Congresso deveria suspender os seus trabalhos, dando luta oficial de três dias, porque não se pode assassinar o outro pela sua posição política. E aqui nós não estamos falando de dois extremismos, nós estamos falando de uma invasão, numa festa privada, de um bolsonarista que matou um líder petista. Assim. E nós não queremos que isso aconteça com os militantes do PSOL. Nós não queremos que aconteça com os militantes do PCdoB, do PSB, e não queremos que aconteça com os deputados do MDB, com os deputados de outras siglas partidárias, ou líderes de sindicatos, ou líderes juvenis. É preciso dar um basta. Mas para dar um basta, identificar que tem alguém que estimula o ódio. E esse alguém está no Palácio do Planalto. É preciso um pronunciamento veemente. É preciso ações que organizem e ajudem a auto-organização dos trabalhadores e também a defesa dos militantes. É preciso preservar as liberdades democráticas, alertando no mundo inteiro que tem gente que desde agora estimula o capitólio brasileiro. Porque o que o Bolsonaro faz é isso. ao insinuar contra as urnas eletrônicas que elegeram, lamentavelmente, ele. E elegeram, infelizmente. Eu nunca vi. O cara que é eleito na urna eletrônica diz que a eleição foi fraudada. Mas ele prepara terreno para deslegitimar a eleição que ele perderá. Porque o povo brasileiro não vai se vender por um auxílio eleitoreiro, embora precise do auxílio de 600 reais. E nós estamos defendendo desde 2020 o auxílio de 600 reais. Mas o Bolsonaro dá agora para tentar recuperar 3, 4 pontos na pesquisa e tirar depois de dezembro. Mas o povo é esperto. O povo não é bobo. Vai usar os seus direitos e vai votar contra o Bolsonaro porque ninguém aguenta mais a agenda do Paulo Guedes e do Bolsonaro. E nós que fomos os primeiros a denunciar o orçamento secreto lá na CMO de 2020 nós reconhecemos que de fato caiu o orçamento secreto em positivo, que era escandaloso. Mas se mantém uma LDO regressiva, se mantém uma LDO que retira direitos e dinheiro das áreas sociais, se mantém uma LDO que dá 3 trilhões para os banqueiros com o sistema da dívida pública, se mantém uma LDO que não prevê direitos para o funcionalismo público e se mantém o orçamento secreto no valor de 19 bilhões que é legalização do toma-lá-da-cá comandado pelo Bolsonaro. Quem é o chefe é o Bolsonaro. E por isso o pessoal orienta não a esse orçamento reconhecendo que teve avanços no relatório perto dos retrocessos que queriam aprovar mas a essência de uma agenda econômica antipovo segue no orçamento e ao mesmo tempo a possibilidade de utilização desse orçamento secreto que é uma ilegalidade, uma imoralidade, uma decência, uma institucionalização da corrupção promovida.